Olá, muito bom dia! Na edição desta terça-feira no TVA Esportes você confere. E começou oficialmente o inverno, não é hora de ficar parado, saiba aí algumas dicas para praticar exercícios no frio gaúcho. Piloto de Santa Cruz é o primeiro gaúcho a vencer a maior racha do país. E ainda a CBF perde a vice-liderança da Liga Nacional de Futsal e ainda o Futebol Feminino, Mundial de Natação e o Festival de Vôlei em Estrela. TVA Esportes está no ar. Olá, muito bem, muito bem, sejam bem-vindos aqui ao TVA Esportes. Pois é, é inverno, está aí, né? Mas nada de ficar assustado com as temperaturas mais baixas e deixar para lá aquela atividade física de todos os dias. E no primeiro dia da nova estação, fomos à procura de quem não teme o frio, mas também trazemos algumas dicas de como continuar queimando calorias sem drama nesta época mais gelada. Sempre em busca de saúde e bem-estar. O frio mesmo já chegou bem antes neste ano, mas no calendário, o inverno começou hoje, às 6h14 da manhã, no Hemisfério Sul. Para muita gente, fica difícil sair da cama e até motivo para cancelar a inscrição na academia. Mas na Orla do Guaíba, outros encaram o pedalar, correr ou mesmo andar de skate, independente das baixas temperaturas. Seu João, por exemplo, 80 anos, completados agora no início do mês, com a saúde de quem não dispensa o esporte. É difícil para mim, eu acho tudo, porque eu sempre andei de bicicleta, faço musculação três vezes por semana, né? Então, remédio eu não tomo. Claro que luvas, casaquinho e até a máscara entram no projeto inverno do Seu João. Eu gosto do frio, não me assusta, não. Só me protejo dele, né? Porque eu já estou com 80 anos e então não dá para ficar meio à vontade. Para a Renata, o clima também só muda a proteção, mas não a disposição. O pescoço, mão, eu não tiro o casaco, não tem problema, não gosto de pegar o vinho gelado, mas eu acho melhor, sabe? E eu começo o dia diferente também, não sei, tem coisas que a gente só faz. É hábito, vai. Não pensa muito, assim, na hora de sair da cama? Não, nem um pouco. É, tem um objetivo, vai lá e faz, o treinador manda, a gente vai. Até porque a variação da temperatura pode ser uma grande aliada. O importante é estar preparado. E o TVA Esportes veio buscar dicas e orientações práticas aqui com o professor Cristiano Matos, que é educador físico, também doutor em ciências do movimento pela URCS. Obrigada por estar com a gente e explica a primeira dúvida. A gente perde ou não perde mais calorias no inverno? Tudo bem, Simone? Tudo bem a todos? A gente perde, com certeza, perdemos, mas também não é aquela coisa de uma grande quantidade. Nosso corpo tem que tentar manter a temperatura elevada, ainda mais como a gente está no inverno, a gente tem que aquecer um pouquinho mais esse corpo, então a gente perde um pouquinho mais calorias. Mas não tanto a mais quanto a gente imagina. A gente tende a mais a acumular caloria também no inverno, e esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. Não dá para sair comendo demais. Não, 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 com certeza, claro que não. Tem que ter esse grande cuidado com a prática do exercício para não, de vez, pensarmos em exercício e acabarmos daí engordando, querendo ganhar energia com a energia para hibernar. Para essa questão da energia é bem importante, porque a gente sempre fala que aquecimento é uma prevenção para o exercício. No inverno tem que ser um aquecimento maior, digamos assim? Com certeza, o aquecimento é extremamente fundamental. Como a gente aquece no verão, geralmente 10, 15 minutinhos para estar com o corpo bem aquecido e preparado para a prática do exercício. No inverno a gente tem que destinar pelo menos o dobro do tempo, porque a temperatura está muito menor. Agora a gente está começando no inverno, a gente tem temperaturas de 10, 12 graus, enquanto no verão está 30 e poucos graus. Então a gente tem que fazer com que o nosso corpo esteja bem aquecido para evitar lesões. A gente pode pensar em aquecimento, por exemplo, na parte indoor, local fechado, caminhada em bicicleta, em esteira, movimentos de liberação miofacial, movimentos funcionais. Ou se a gente pensa em outdoor, fazer um aquecimento breve em casa, fazer um aquecimento tipo pular corda, agachamentos, enfim, qualquer coisa que a temperatura do nosso corpo aumente e que a gente esteja com o corpo preparado para o exercício. E não simplesmente vou sair correndo na rua e a chance de eu me lesionar e me machucar é muito maior. E daí o exercício perde a importância dele, que é ser prazeroso. E outra coisa que a gente viu na reportagem, o pessoal se precavendo, usando uma luva, um casaco. Isso também é importante, porque vai suar, mas sair de camiseta assim também não é legal. Não, não, é muito importante a gente utilizar ainda mais a questão das extremidades, que a gente tende a ficar com a extremidade parada, por exemplo, quem está correndo. Então é importante usar uma luvinha, outra coisa, essas roupas inteligentes, que fazem com que tu consiga perder bem o calor para o meio externo, extremamente importante. como também com o cessar da atividade física do exercício, é utilizar, trocar a roupa para não ficar com a roupa molhada. Tanto questões de perda de calor, questões de de repente vir a ficar doente. Então é extremamente importante utilizar uma roupa que tu transpira e após a prática trocar a roupa para ficar algo confortável, não ficar molhado. E a hidratação? A hidratação é algo para o inverno que a gente não cuida e que a gente deveria cuidar muito mais. No verão nós temos a ideia que a gente está perdendo líquido, que a gente está suando, já no inverno a gente não tem essa ideia tão fortemente. Então no inverno é bom que a gente sempre se hidrate, tome água. Qual que é a recomendação da literatura? Em média, até duas horas, prévio ao início do exercício, tu tomar em média 600 ml de água. E durante a prática de exercício, de 200 a 300 ml a cada meia hora, para a gente se manter hidratado. Um outro indicativo que a gente pode ter, se a gente está bem hidratado ou não, é a questão da cor da urina. Se a urina está clarinha, é um indício que a gente está bem hidratado. Se ela está escura, ela fica mais hidratada. Desidratada não, mais escurecida. Claro, com o final da prática do exercício, ela fica mais escura. Mas ao longo do dia, é para ela já normalizar. Então, um dos indícios que a gente pode ver se a gente está bem hidratado ou não, é a questão da cor da urina. E aí não tem desculpa, né? Inverno ou verão, o importante é ter o benefício do exercício físico. Com certeza. Se a gente quer estar bem no verão, a gente tem que pensar dois, três verões antes. Então, a gente tem que estar sempre fazendo exercício. Isso é uma ideia muito errada. Que a gente, aqui do Rio Grande do Sul e das regiões mais do sul do país, tem de só treinar antes da estação. Não, a gente tem que treinar um ano todo para ter os benefícios. Às vezes, treinar muito próximo é até perigoso de te machucar, né? Então, é extremamente importante a gente procurar um professor de educação física qualificado para ter as orientações, para ter as recomendações e a estruturação de um treinamento bem montado, bem planejado. Cristiano, muito obrigada. Marcelo, tem dica para o pessoal aí do estúdio, né? Eu acho, o que vocês acham? Simone Feultz para o TVA Esportes. Exatamente, Simone. Vamos retomar aí, né? Inverno é uma boa pedida, mesmo com frio. Bom, em um clássico da Liga Nacional de Futsal, o Joinville bateu a CBF por 3 a 2, se foi ontem à noite, no interior catarinense. E com o resultado, a equipe de Carlos Barbosa perdeu a vice-liderança. A gente vai conferir os outros jogos dos gaúchos na competição. Na noite fria de sábado, em Erechim, Atlântico e Marreco fizeram um grande jogo. Vitória do time da casa por 2 a 1, resultado que fez o clube subir para o sétimo lugar na tabela de classificação. Grilo abriu o placar para os Erechinenses. Aos 13, Amadeu deixou tudo igual. Na etapa final, pressão da equipe de Erechim o tempo todo. Até que aos 15 minutos e 39, Rick recebeu na entrada da área, girou e marcou um lindo gol. 2 a 1. Atlântico enfrenta o Humuarama na próxima sexta-feira no Paraná. A Asoeva conseguiu uma virada impressionante também no sábado. Após estar atrás do placar por 4 a 1, o time de Venâncio Aires venceu o Praia Clube por 5 a 4 em Uberlândia. Com o resultado, a Asoeva chega à quinta posição com 23 pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Corinthians em casa. E a bola rola agora nos gramados. As gurias do Inter empatam com o Corinthians e permanecem na segunda colocação no Brasileiro de Futebol. O Grêmio vence o Kinderman de virada. O Internacional foi até o par que São Jorge conseguiu um empate com as corintianas no sábado pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. O 1 a 1 valeu a vice-liderança com 30 pontos, 1 atrás do Palmeiras. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo. Isabela foi derrubada na área, pênalti para as coloradas. Milene, ex-Corinthians, bateu do lado direito e abriu o placar aos 38 minutos. O empate não demorou a sair e, de novo, com Leida ex. Aos 39, Jennifer, ex-Inter, fez de cabeça e deixou tudo igual. Já o Grêmio conseguiu a vitória de virada sobre o Havaí Kinderman por 2 a 1 e colou na briga por uma vaga nas quartas de final. O Tricolor chegou aos 17 pontos, segue em 11º a 1 ponto da Ferroviária, que é a 8ª colocada. Sandoval abriu o placar para o Havaí no início do jogo. O Grêmio chegou ao empate aos 32 minutos numa cobrança de falta de muito longe de Carla Alves. No segundo tempo, o Grêmio chegou à virada aos 13 minutos. Jéssica Soares cobrou o escanteio e Roqueline subiu sozinha, mas cabeceou contra a sua própria meta e marcou contra. Mundial de Natação, atleta do GNU fica em sétimo na final da prova mais longa das piscinas e entra e para a história. Não? Não rolou? Não rolou. Bom, a gente vai falar agora sobre a Cidade de Estrela. A Cidade de Estrela que sediou a 15ª edição da maior competição de base do vôlei feminino brasileiro. Participaram 82 equipes com mais de 1.300 atletas. Campeã das categorias sub-14 e sub-16 série ouro, a catarinense Avofel foi o grande destaque do Festival Internacional Cidade de Estrela de Vôlei Feminino 2022. Maior competição nacional de base na modalidade, o torneio reuniu 1.300 meninas entre 12 e 18 anos de idade, representando 82 equipes de seis estados do sul e sudeste do Brasil e uma da Argentina. Justamente o time campeão da categoria sub-19, o trebolense de Santa Fé. As argentinas venceram na final a Associação Desportiva Guaraciaba, também de Santa Catarina, por 2 a 0, parciais de 27 a 25 e 25 a 23. Também por 2 a 0, em cima do Fluminense, o sub-14 da Associação de Vôleibol Feminino de Lages conquistou o primeiro ouro da competição, encerrada no último domingo. Pelo sub-16, as meninas de Lages conquistaram mais um título, superando o Tijuca por 2-7 a 1. O recreio da juventude de Caxias do Sul terminou com uma prata e dois bronzes. Bom, agora sim, a gente vai ver a matéria sobre a natação de uma atleta que fez história, uma atleta do Grêmio Náutico União. Vamos conferir agora. Viviane Jungbluth terminou em sétimo lugar na prova dos 1.500 metros livre do Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, disputada em Budapeste, na Hungria. Ao lado da sexta colocada Beatriz de Zotti, a atleta do Grêmio Náutico União entrou para a história da natação brasileira, como a primeira dupla do país em uma final mundial da modalidade. A gaúcha de Porto Alegre volta a competir esta semana pelos 800 metros livre, o revezamento 4 por 1.500 e as maratonas aquáticas de 5 e 10 quilômetros. E agora automobilismo, o piloto de Santa Cruz é o primeiro gaúcho a vencer o maior racha do país. O santacruzense Fábio Luiz Wisniewiewski venceu no último final de semana a sétima edição do Armageddon, considerado o maior desafio de arrancada de listas do Brasil. A vitória no circuito do Velopark em Nova Santa Rita foi a primeira de um piloto gaúcho em todas as edições da competição. Os 128 carros de racha mais rápidos do país disputaram um prêmio de R$ 80 mil em dinheiro, conquistado por Fábio Luiz pilotando o Opala SS Blue Shark nº 896. Na final, ele superou o curitibano Helder Gandolfo e seu Camaro V8 Big Block, o favorito da prova. No fim de semana anterior, o campeão do Armageddon 2022 foi o destaque da terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Arrancadas, realizado no Autódromo Internacional de Guaporé. A 216 km por hora, o Opala Azul superou a marca da categoria Superforça Livre com um tempo de 5 segundos e 375. Bom, você já sabe, né, para entrar em contato com a gente, enviar a sua sugestão de pauta, é só mandar uma mensagem para esse endereço de e-mail que está aí na tela e você pode acompanhar também a programação na página da TVE na internet. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri